A CD Marketing, JVP Produções e Gravídio apresentam Um Trapinha e Dois Destinos, um filme de Carlos Dias e José Roberto Miani. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios e Gravídios. A CD Marketing, JVP Produções e Gravídios e Gravídios e Gravídios. Opa! Opa! Vocês viram meu pai? Descente, patrão. Ele tá lá na sede. Certo. E vocês? Estavam na roça trabalhando? Nós estava lá arrumando a cerca do rio que estava quebrado. E vocês viram alguma coisa estranha por lá? Não, senhor. Por quê? Nada, não. Escuta aqui. Quem é aquele que tá vindo lá, Pio? Sei lá. Acho que ele é um coitado do Lodô. Lodô. Escuta aqui. Quanto vocês querem pra dar um pau nele pra mim? Ah, o senhor que é amigo não é nada, não. A gente dá um pau nele, né, pessoal? É, vai dar um pau nele, né? Ó, gente. Eu ouvi falar que ele é bão de briga. É? É. Ah, eu sei disso. Mas vocês estão em três e em pouco tempo acabaria com ele. Não é, Pio? Mas por que o senhor quer que a gente faz isso? Porque eu quero que ele desapareça daqui. Suba de uma vez de Minas. Pois, se isso não acontecer, a Rosinha casa com ele. E não comigo. Ô, patrão. O seu pai tem dinheiro, tem fazenda. O senhor tem muita mulher. E o coitado do Dudu não tem nada. Só tem a Rosinha e a velha fazenda que ele herdou do pai. Pedro, vendo Dudu, fica nervoso. Afinal, Dudu é namorado de sua maior paixão, a Rosinha. Para vingar-se de Dudu, Pedro fez de tudo. Mandou seus peões à fazenda de Dudu e jogar veneno em todo o capinzal, onde ele colocava o seu gado para pastar. Morreram todos, menos a vaca premiada que Dudu tanto amava. Em seguida, os peões cegam o cavalo que Dudu diariamente caminha por toda a sua fazenda. Mas Dudu, ingênuo, resolve colocar um óculos, fingindo que nada aconteceu, servindo ainda de guia para o animal. Pedro continua se vingando. Mandou que seus capangas jogassem querosene no poço onde Dudu, diariamente, pega sua sagrada água para beber. Mas Dudu teve a brilhante ideia de utilizar a água da fazenda de Pedro, tanto para beber, como para tomar seu sagrado banho. utilizando a água de seu poço somente para acender as lamparinas de sua casa. O patrão fica nervoso? O patrão fica nervoso? Vamos dar um pau nele? Olha, eu fiquei sabendo que ele vai todo dia a tarde, lá no riacho, pegar a flor para a rosinha, todo dia a tarde. Vamos pegar ela? No dia seguinte, os capangas de Pedro, assim que avistaram Dudu, resolvem lhe dar uma surra. Dudu, ingênuo, mas esperto, sai correndo e foge mato adentro. Os peões tentam encontrá-lo, mas Dudu foge para a casa de Rosinha em busca de proteção. Afinal, ela se preocupava com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo sumiu, meu? Patrão vai matar nós agora, hein? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos engenhar a casa da Rosinha. Então então. Eu acho que ele vai para lá. Então vambora. Então vambora. Vamos. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?